Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean, e é isso aí que vocês estão vendo, eu estou aqui hoje para trazer para vocês a nova atualização aí do eFootball 2023, atualização 2.5, eu não lembro, vai estar escrito aí no título do vídeo, tá? E ele trouxe, além de um modo novo, tá? Agora a gente tem um modo novo que você pode jogar amistoso com os times normais, né? Até agora a gente só tinha o modo Dream Team aí para você jogar online, né? Era o modo que você joga, esse modo que eu estou jogando aqui, que você cria o seu time comprando os jogadores e tal, abrindo o pacotinho, aquela coisa que a gente já está acostumado da Konami, tá? Esse era o único modo que você conseguia jogar online aí, e agora a gente tem aí esse amistoso que abriu para você jogar com os times normais, com Chelsea, Barcelona, Real Madrid e tal, e você pode jogar com as escalações deles aí, com os seus amigos aí no online, e é de graça, tá? Não precisa pagar nada, né? Nenhum dos modos que estão liberados até agora são pagos, tá, galera? Nenhuma coisa que tem pago no jogo é para você comprar moedinha, para tirar jogador, para tirar tipo o Ronaldinho Gaúcho aqui que o meu adversário tem e pá, então é só isso que está pago, tá? E o que eu vim trazer para vocês aqui é essa atualização de gameplay que teve, cara que saiu ontem aí, tá? E eu vou dizer para vocês que é a melhor, quer dizer, a segunda melhor atualização de gameplay que esse jogo já teve, por quê? Porque a primeira foi aquela que saiu daquele porcaria horrível que tinha no lançamento, né? Que era um jogo injogável, para já um jogo jogável, essa foi a melhor atualização, óbvia, mas essa que saiu agora realmente deu uma melhorada significativa no jogo e, assim, eu vou te dizer que eu não reconheci e não consegui definir ainda melhorias em gameplay diretamente, assim, tá, galera? Eu não senti assim, ó, o passe está mais solto, não sei o quê, o drible está mais leve, não senti nada disso, o que eu senti é que o jogo está fluindo melhor, tá? Ele está muito mais fluido e o que eu senti também, que é para mim a melhor, melhor modificação é que ele está fazendo tudo isso, ele está fluindo melhor, você está conseguindo driblar melhor, está conseguindo dar passe melhor, trocar passe, criar jogada, segurar a bola e tal, está tudo melhor, está tudo mais de boa para você fazer, só que eu senti isso, por quê? Porque o sistema de conexão melhorou demais, não sei o que foi que eles mudaram, não sei se é o fato de ter uma galera, né, agora que saiu a autorização voltando a jogar e o jogo estava meio morto antes, não sei o que é, mas eu sinto que, realmente está muito mais gostoso de jogar, muito mais gostoso de trocar passe, muito mais fácil, os jogadores não dão mais aquela tonteada que eles dão geralmente, sabe, você vai dar o passe, o cara, ele dá uma travada, assim, ele não passa a bola, ele espera tempo demais, vem o zagueiro, rouba a bola dele, não está mais acontecendo tanto isso, e também o que não está mais acontecendo tanto é de você não conseguir driblar, assim, que você aperta o botão do drible, e o jogador leva 100 anos para responder, tá ligado? Então isso eu não estou sentindo que está acontecendo mais, eu acho que está bem verossímil, assim, muito parecido com a gameplay offline, que é muito boa, testa aí na sua casa para você ver a gameplay offline, e compara com a gameplay online para você ver a diferença gritante que é, tá? Ainda está diferente, tá? É óbvio que se você for jogar uma partida online aqui, você vai perceber a diferença, que é muito mais gostoso de jogar offline, mas eu acho que essa diferença, que para mim era um dos piores problemas do eFootball mesmo, e é um dos piores problemas de qualquer jogo online que a gente tem aí, né, galera? Isso a gente está ligado aí, a gente está na era do online, e foi, cara, diminuído, assim, significativamente, sabe? Significativamente, e isso me deu uma alegria muito maior de jogar o jogo, porque eu gosto da gameplay, eu acho que a gameplay dele é boa, acho que ele já tem vários conceitos de mecânicas que estão muito bem encaixados, só que já vem, né, já vem desde lá do PES 2021, pá, e o eFootball só deu uma melhorada, né? Mas agora ele está melhor ainda, ele conseguiu realmente trazer essa diferenciação, que para mim vai ser um fator muito importante na volta do eFootball, e na volta da popularidade do eFootball, tá, galera? Eu acho que realmente vai dar uma ajuda monstra aí para o jogo, essa diferenciação e essa liberada um pouco na tensão do jogo em si, tá, galera? Então, realmente, muito boa essa atualização, vale muito a pena você, que estava desgostoso, aí que não tinha gostado do eFootball e tal, eu acho que agora é o melhor momento para você voltar e testar para ver se você vai gostar ou não, porque agora você pode, aí que eu não falei, testa com o seu amigo, testa aí jogando o modo lá com times normais, sabe? Dá para você ter vários jeitos de testar, e você ainda pode sentir isso que eu estou falando aí, da gameplay ser mais parecida com o que você joga quando você joga offline, né? Que eu acho que é o ponto mais importante aqui, principalmente depois dessa modificação do eFootball, que é um jogo mais rápido, né? É um jogo menos... Como é que eu posso dizer? Menos travado que o PS 2021, ele ficou mais rápido, e eu acho que essa velocidade alterava demais esse comportamento online que a gente tinha, como ficou mais rápido, o delay fica mais perceptível, né? No jogo online, então, é... Acho que com certeza, isso vai ser uma... Uma atualização que vai realmente... Espero que, né? Traga muito mais gente de volta para jogar, e eu recomendo que vocês joguem aí para dar uma olhada, e o meu adversário vai quitar? É isso que está acontecendo? Acho que é isso. Acho que ele não aguentou! Meu time com Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, meu trio de ataques dos sonhos aí, de todo, né? Grande amante do futebol atual. Muito legal que, tipo, você percebe que paralisou os jogadores, mas a torcida está se mexendo, os caras ali atrás estão se mexendo ali, o repórter, pá, ali, né? Segurança. Isso persiste desde o PlayStation 3, eu acho. Desde o PlayStation 3 acontece isso, que só paralisa quando dá esses negócios assim, só paralisa o jogo. Né? Quem está dentro do campo, né? Quem está fora do campo, continua se mexendo. É muito bizarro isso. Mas está aí, é isso aí. O meu adversário quitou. Vamos ver se não foi para mim, caiu a conexão também, né? Pode ter sido isso. Não, eu venci. Show de bola. Mas acho que é isso aí. Acho que eu consegui falar tudo o que eu tinha para falar, deu certinho. Acho. A partir de agora eu ia começar só mais a mostrar para vocês, tal, essas coisas. Mas eu acho que é isso. Deu para vocês verem bem aí a gameplay. É isso aí. Testem para vocês mesmos, porque esse jogo é de graça, galera. Vai lá, baixa aí. Tem para o Play 4. A galera do Play 4 está falando muito bem também, disse que melhorou bastante o jogo. O Play 4 que é uma das versões mais capadas. Tem para o Xbox também, tanto o One quanto o Series X e S. Tem para o Play 5. E tem para o PC também aí, galera. Então, todas as plataformas aí, você pode experienciar aqui o eFootball. Eu recomendo muito, beleza? Mas então é isso aí. Se você gostou, se você concorda e se você discorda, comenta aí embaixo aí para eu saber o que você tem a dizer sobre o eFootball 2023 e a sua atualização. E também não esquece, por favor, de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também... E aí E aí Obrigado.